5 aquisições bombásticas da história da tecnologia A Motorola foi uma das fabricantes de celulares mais bem-sucedidas dos anos 90 e 2000, e a gigante Google queria uma parceira mais de perto para ajudar no desenvolvimento de smartphones. A gigante das buscas pagou, em agosto de 2011, cerca de 12 bilhões e meio de dólares, e se importou mais com as patentes da divisão do que em ajudar a fabricante. Pelo menos vários aparelhos de sucesso foram lançados nessa época, como o Moto G. O resultado foi a venda da Motorola para a chinesa Lenovo, em janeiro de 2014, por 2 bilhões e 900 milhões de dólares. O WhatsApp gera um aplicativo de sucesso em 2014, mas ninguém imaginava que a maior rede social do mundo desbolsaria uma quantia tão alta em um só serviço. O Facebook pagou 19 bilhões de dólares pela pequena empresa, que 3 anos antes valia só 8 milhões. Muita gente achava que as coisas mudariam no WhatsApp, e até anúncios seriam colocados, mas por enquanto, nada tão radical aconteceu. A Microsoft não costuma gastar horrores em outros softwares e serviços, mas não mediu esforços nem dinheiro quando adquiriu a rede social corporativa LinkedIn. Muita gente nem liga para a plataforma, mas ela é realmente muito utilizada em contratações, divulgação de vagas e como um currículo virtual. A compra foi em 2016 por 26 bilhões de dólares, e a integração da rede com os serviços da Microsoft ainda deve aumentar. A gigantesca Time Warner é nada menos que o conglomerado que envolve HBO, Warner Bros., CNN, DC Comics, Hulu e várias outras marcas. E ela ficou ainda maior quando a AOL, uma marca lendária da internet, anunciou no ano de 2000 que estava fazendo uma fusão com a companhia. Só que o negócio foi tão ruim quanto bombástico. A receita da divisão da AOL caiu bastante por conta do fim da popularidade da internet discada e também pela explosão da bolha da internet. Em 2003, a AOL Time Warner virou só Time Warner, e a ovelha negra da fusão foi chutada para escanteio, passando de maior acionista para só mais uma divisão da Time Warner. O abandono definitivo veio só em 2009, quando a AOL voltou a ser uma empresa independente. E quando uma rival adquire a outra? Foi exatamente isso que aconteceu em julho de 2016, quando a empresa de segurança Avast anunciou a compra da AVG por 1 bilhão e 300 milhões de dólares. A ideia era juntar não só as companhias, mas os laboratórios e as tecnologias de proteção. Somadas, as marcas estão presentes em mais de 250 milhões de computadores e 160 milhões de dispositivos móveis. E, curiosamente, o país de origem das duas é a República Tcheca. Continue ligado no nosso canal para mais vídeos como esse e até a próxima!